Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, simplesmente, o Flup foi avaliar umas contas ali e acabou avaliando a conta do Top 88 do BR, tá certo? E ele está avaliando as contas pela raridade. Tem muita conta Top, os seguidores estão com as melhores contas aí. Então, vai conferindo, mas antes, deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. É mal, tropa. Mestre da primeira temporada, né? Primeira ou segunda? Não lembro agora. Acho que é segunda. Olha aqui, ó, a camisa dele de mestre. Já ganhou ponto. Já ganhou ponto com os cria, né, chat? Aí, ó, já ganhou ponto com os cria. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Essa Sky é muito braba também. Essa 2 também nem fala, é muito linda. Tá ligado? Opa. Deixa eu ver o armário dele. Nossa! Nossa, chatzão! Que isso? Primeiro passe. Camisa de mestre. Da segunda temporada. Esse discalso, ele é raro porque não voltou ainda, tá ligado? Eu acho. Eu acho que não voltou. Emotis raro. Isso aqui também acho que é raro, não sei, se eu não me engano. Camisa de mestre. Temporada 5. Temporada muito difícil de pegar mestre aí. Aventureiro, não sei se voltou. Ragnarok. Isso aqui também é raro, se eu não me engano. Mano, notinha 10 pra esse cara, rapaziada. Notinha 10 pra esse cara. Tá ligado? Notinha 10, não tem jeito. É do Saitama, é raro mesmo? Pô, acho que eu tenho então, né? Eu tenho isso aqui, né? Eu achei que eu não tinha nenhum discalço. Mano. Notinha 10 pra você, Rinha. Tamo junto. Mano, deixa eu ver agora. Eu tenho isso aqui no Saitama. Ah, não. Eu tenho conjunto. Eu tenho conjunto, chat. Eu tenho conjunto, eu não tenho pé descalço, né? Eu não tenho isso aqui no pijama, na verdade. Você tem esse pé também? Tem ou não, Kunt? Tenho? Será que eu tenho? Será que a legenda dele vai impressionar, tropa? E aí, Anderlar na TV. Vamos ver. Ó, skinzinha dele. Vai tomando. Mano, Angelical. Vermelha. Ó, essa roupa aqui eu acho bonita. Possui o 60 skin de arma de contato. Possui o 40 skin de granada. Forma evolutiva. Ih, paizão. Só a sozinha desse desejo mesmo pra me impressionar, viu? Oxe, o que é isso aqui? G18? Essa G18 aqui, chat. Que f*** é essa? Ah, mas essa eu acho que eu já vi. Não vi, não. Que doideira. Calma aí, calma aí. Vai dar uma olhada nesse desejo aqui. Calma aí. Olha a G18, chat. Evolutiva. G18 evolutiva, mano. Que isso, cara? Caraca, que da hora, mano. Olha essa mochila. Olha essa mochila, tropa. Olha essa mochila, chat. Rapaziada, olha essa mochila. Olha essa mochila aqui, tropinha. Que isso? Que isso? Mochila bra... Ah, mochila bra... Não achei muito da hora, não. Não usaria, não. Mas é legal. É legal. Tipo, pra você ver assim, né? Pra você ver. Pra você ficar de boa olhando assim. É da hora. Brabo e não com a 12 em cima da banana. Lá ele. Né? A do Green Lock eu já vi. A do Matuel eu não vi ainda. O emote acende o drop. Eu vou ganhar esse emote, tá? Eu vou ganhar esse emote. Que eu tô ligado. Deixa eu ver. Novo. Punho. Olha esse punho, chat. Achei paia. Achei paia. Mentira com a Skyline. Mentira. Mentira que é a Skyline. Mentira que é a Sky... Isso aqui é a Skyline, rapaziada? R34 Skyline? É ela, rapaziada? É ela aqui, GTR Skyline? Ou é outro carro? Carlos mandou cinco reais. Você e Bravo vai ter o pijaminha na CPN Arena. Farpado geral. Avalia minha skin. Não é bem Skyline? É outro? Mano. Se pá, você vai até usar ela. Mano, mas a traseira é igualzinha da Skyline, velho. É igualzinha, mano. Não é Skyline, chat? Deixa eu ver. Calma aí. Skyline. Mano, na moral, esse carro aqui é muito lindo, viado. Mano, meu sonho, chat, de ter um carro desse, mano. Isso aqui, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Nossa. Mano, esse carro é meu sonho, mano. Pena que ele é proibido no Brasil, velho. Tá ligado? Não sei se quando eu tiver de condição de comprar um desse, ele vai estar... Vai estar podendo usar no Brasil, mas, mano... Peraí, é louco, mano. É o melhor, mano. Esse carro aqui é o melhor que tá tendo, velho. Mano, e é igualzinho, cara. A traseira dele é igualzinha, igualzinha. O modelo do carro, tipo, shape e tal. Cara, que brabo, mano. O Fluffy acabou vendo a lista de desejo ali com o item do Matuê, né? E, na verdade, aquele emote vai chegar no dia 14 no Token Royale. Isso aqui é o quê? Emote virada cromática. Cromada. Baia. Não gostei. Carapina. Ah, legalzinha. Legalzinha. Guardião. Ó o Caquinho. Ó o Caquinho, chat. Batendo palma. Caquinho. Caquinho. O que é isso aqui? Paraquedas melancia. Cara, que da hora. Ó o paraquedas, tropa. É uma melanciona. Caraca Garcia tem. Brabo, velho. Eu não sabia, não. Eu não acompanho, chat, esses caras. Deixa eu ver. O primeiro passo amarelo eu já vi, já. Ó. Vitoral brabo. Camisa do as branca. Insigna cabrita. Oxe. Oxe, caminhonete. Que caminhonete é, Fé, cara? Tem um gatinho. Amor, caminhonete de gatinho. E tem logo a parede da audição aqui atrás. Toma. A orelhinha de gato, agora que eu vi. A orelhinha de gato em cima do carro. Caraca, que da hora, velho. Mano, fica muito caro arranjo essas coisas, velho. Ó, foto de pessoa real. Caraca, foto aqui é braba, tá? Fotinha de anime. Guardião, legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver se dá esses skins aqui. Camiseta de time. Caraca, que braba. Champions e arena. Cavalo rubro. Pô, legal. Tem umas coisas legais aqui, mano, ó. Caraca, velho. Da hora demais, mano. Brabo. Nota 10 para esse desejo, chat. Tinha do vilão. A continha do vilão, ó. Vamos ver, chat. Vamos lá. Ó. Perfusão. Fitinha. Maneiro. Bonita. Rara, né? Desertezinha dourada. Rara também. Primeira skin de desert que veio. Essa skype é bonita, mas acho que não é rara. Ou é? Acho que é rara, sim. Acho que é rara. Não vou lembrar dela ter voltado. Ah, não. Acho que voltou, sim. Acho que ela já voltou, sim. Panelinha. Tu acha que é rara, mas não é? Tem na loja. Ainda, né? Tem na loja. Primeiro token royale. Primeiro ouro royale. Mas já voltou, então não é rara. Passo do pirata. Isso aqui é raro. Diabão já voltou várias vezes, então não é raro. Chuteirinha dourada. Acho que é rara. Mano, fala pra você aqui, velho. Não tá tão legal, não. Esse foi isso aqui, viu, mano? Não tá legal, não, hein? Tchate, notinha 6 pra esse cara aqui, hein, tropa? Rapo reto pra você. Notinha 6, hein? É meia bomba, né? Meia bomba. Meia bomba, tropa. Notinha 6, acho que é válido. Entregado? Acho que é válido. Acho que é válido. Tamo junto, vilão. Vou adicionar depois que eu vier pra minha conta, beleza? Magrinho. Mestre, só ligado no meu perfil. Vamos ver também. Lembrando, rapaziada, que eu tava pedindo pra adicionar só quando eu vier pra minha conta, beleza? Vamos lá. Oh! 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 Antigo, tá? Avatar antigão. Camilo de mestre. Da quarta temporada. Antiga também. Isso aqui acho que é da quinta. Não sei. Mano, que cachorro chato do caralho. Que cachorro chato do caralho. Calma aí, tropa. Pô, cachorro bobo, mano. Sacaminha de mestre aqui. Não sei da onde que é. Mas também, pô, é antiga que eu me lembre. Camisa de mestre da quinta temporada. E que é isso, hein, tropinha? Que continha é essa, hein, chat? Fitinha laranja. Muito brava. Muito bonita. Attack on Titan. Steampunk. Aventureiro. Primeiro e segundo passe. Terceiro. Acho que é terceiro ou quarto passe. É isso aqui. Que que é isso? Que que é isso? É sétima temporada, chat? Essa aqui? Essa aqui é a sétima temporada, isso aqui? Chatezão. Que continha nice, mano. Isso aqui merece um 10, tropinha. Isso aqui merece um 10 bem dado. Um 10 gostoso. É um 10 legal. Um 10 legal. Né, chat? Um 10, mano? Merecidamente merecido, mano. Conta brava. Tamo junto. Carlos. Sabe, você é brava? Vai ter pijaminas... Vai ter pijaminas CP na arena. Farpa no geral. Avalia minha skin. Não vai ter, Carlos. Infelizmente. Você vai até usar ela. Deixa eu avaliar a skin do Carlos aqui, chat. Vamos ver. Viva 81, viu? 81 do cara lá. Vamos lá, rapaziada. Pauzinha cheia de prego em volta. Raro. Um pizinha também rara. Né? Que isso, tropinha? Ah, não. Vocês estão muito covardes nesses perfis de vocês, tropa. Vocês estão covardes... Isso aqui é covard... Ai. Isso aqui é covardia, tropa. É covardia isso aqui, chat. Tamo junto. Né, rapaziada? Isso aqui é covardia, pô. Rei. Primeiro e segundo passe. Terceiro ou quarto, não sei. Steampunk. Ragnarok. Paz do pirata. Inalador. Camisa do biscoito. Ataque a um titan. Mano. Aqui é 10 também, mano. Tem que fazer. É só nota 10, chat. Aqui é só perfil nota 10, tá ligado? O meu chat tem os melhores perfis do mundo. Né, chat? O meu chat tem os melhores perfis do mundo. Tá ligado, rapaziada? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, meu chat é a lenda dos perfis. Entendeu? Nenê psico. Olha meu perfil. Deixa eu ver aqui o perfil dessa lenda. 9? Que 9, chat? 10, cara. 10? 10? Aqui é nota 10, mano. Ó, essa... Essa... Esse conjunto aqui é raro. Eu acho que esse conjunto aqui é raro. Do... Do brinquedo. Do Minecraft. Isso aqui é bonitão, mas não sei se é raro. Não sei. Tá ligado? Mano. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Chat. Aqui é nota 0, né, tropa? Aqui é nota 0, né, rapaziada? Vocês estão dando 5. 5? Não tem nada raro aqui, tropa. Aqui é nota 0. Tá ligado? Nota... Ó, pra não ser... Pra não ser... Pra não ser... Pra não ser chato. Nota 1. Nota 1 pra você, meu querido. Esse aí tá devendo nota. Nota dó. Devendo nota. Não. Aqui não tem o que fazer, chat. Aqui não tem o que fazer. Vamos ver. Ó. Já vi que tem umas coisinhas legais. Ué, de novo? 930. Já analisei esse perfil aqui, ó. Já analisei o perfil desse cara, chat. Tá bugando. O cara falando merda ali. Avaliei meu perfil. Vamos ver. É o bad. Vamos ver. O último ID aí. Né? Do live pix que temos. E, mano. Já vi coisa boa aqui, mano. Avatar antigo. Conta nível 81. Que isso? Primeiro passe. Ragnarok. Tem que ter temporada 1. Temporada 2. Mestre temporada 2. Olha o velho. Que isso, mano. Segundo passe. Fitinha. Passe raro. Camisa do biscoito. Angelical não é muito legal, tá ligado? Não é muito bacana, entendeu? Aí, mano. Véi. Conta insana. Conta braba também. Só que, tipo assim. Tem conta melhor. Tem contas melhores. As contas que eu dei nota 10. Tava lotada de coisa rara. Aqui, ó. Isso aqui não é raro. Essas casas de Angelical também não é rara. Né? Então, mano. Rapaziada. Nota 9. Chat. Nota 9 pra esse cara. 8,5 barra 9 ali. Tá ligado, tropinha? 8,5 barra 9. Deixa eu ver os passes dele. Ó. Tudo douradinho. Então, nota 9, rapaziada. Nota 9 pra esse cara, chat. Notinha 9 pra ele aí. Tá podendo. Né? Tá podendo. Notinha 9. Nota 8. Nota 7. Acho que 9 é justo, chat. 8 barra 9 ali é justo. É justo, tropinha. É justo, mano. Então é isso. Vambora continuar aqui pro nosso farm de green. A conta do Top BR realmente era muito top, né? Só que ele acabou vacilando ali em colocar Calça Angelical e outras coisas que não são tão raras assim, né, rapaziada? Realmente, Calça Angelical não é mais raro no Free Fire. É claro, tem algumas Angelicais que não voltam a um certo tempo. Porém, a maioria dos players tem Calça Angelical. Principalmente a Azul. E também essas incubadoras aí, né? Mas a conta do cara é muito top, level 81 e também tem quase todos os passes do Frifas, né? E uma coisa sobre o item do Matuê que eu acabei citando aí pra vocês. O Flup analisou ali a lista de desejo, viu várias novidades e tudo mais. E também teremos uma parceria com o Matuê, tá, rapaziada? Eu estou passando todas as informações no meu canal principal, no canal de notícias. Eu sei ver várias coisas aí que vão chegar no Frifas e eu sempre mostro lá pra vocês. Então, pra você ficar por dentro de todas as novidades do jogo, dos eventos que vão chegar ainda, beleza? É só você me acompanhar lá, aqui no YouTube mesmo, tá? É só você pesquisar Raven. Pesquisa Raven aí, que vai aparecer o meu canal de notícias. E Raven FF é esse canal aqui de clipadas. E eu estou tentando postar vídeos aqui todos os dias, beleza? Às vezes vão sair uns conteúdos aqui na parte da manhã, na parte da meio-dia ali também. E na parte da tarde, tá certo, rapaziada? Então, eu peço que você se inscreva aqui no canal, cara. E também ative as notificações, tá? Porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos quando eu soltar ali a qualquer momento, tá certo? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou! E aí E aí E aí Tchau.